A comunidade paroquiana de São Benedito está envolvida em mais uma grande vivência de proximidade com Deus. Os Jovens Adoradores de Cristo tiveram a iniciativa de organizar um momento em que as pessoas possam adorar, buscar cura e restauração espiritual. O JAC, que é o Jovens Adoradores de Cristo, nasceu a partir de um movimento que existe em Teresina, que é o JAR, Jovens Adoradores do Reis. Que é com esse mesmo sentido de adoração, é uma adoração ao Santíssimo organizada por jovens. O líder da paróquia sente-se muito feliz em poder fazer parte de um projeto encabeçado por jovens. É um momento assim muito místico, de uma espiritualidade sem igual. Acho muito bonito os jovens, depois de um dia de trabalho, de faculdade, tantas coisas, virem adorar o Senhor. Tem a celebração da missa, depois seguida de adoração do Santíssimo, é feito pelos jovens. Deus chama, Deus toca, Deus fala ao coração das pessoas e de modo especial aqui dos jovens. Um encontro que acontecerá sempre na última sexta-feira de cada mês, às 21 horas, tendo no início a celebração da Santa Missa e logo depois a adoração ao Santíssimo. Então eu sou feliz porque eu sou um jovem adorador de Cristo, faço parte do JAR e quero convidar você a fazer essa experiência. Esse movimento vai acontecer uma vez por mês, sempre na última sexta-feira. E você não pode ficar de fora, você precisa ter também essa experiência. Eu sou muito feliz porque eu tenho essa experiência com Cristo. Vem você também. Vem você também.